Oxa, xa, 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 tu tá doida, mas aqui o povo gosta do piseiro, joga a água! Chama, chama, chama do piseiro! Se adoriza o homem de mim! Chegando na festa, vi um poeirão, o nível de avalco, o bota batendo no chão. É cana da canela e tapiseiro legal, a jovinha recolando, o zagueiro passando mal. Chegando na festa, vi um poeirão, o nível de avalco, o bota batendo no chão. É cana da canela e tapiseiro legal, a jovinha recolando, o zagueiro passando mal. A jovinha recolando, o zagueiro passando mal. Eu sou da fuleiras, eu bico desvaneiro, e como nada eu apareço no piseiro. Eu sou da fuleiras, eu bico desvaneiro, e como nada eu apareço no piseiro. Eu sou da fuleiras, eu bico desvaneiro, e como nada eu apareço no piseiro. E aí, e aí, dolce vida. E aí, e aí, arrivederci. E aí, e aí, dolce vida. E aí, e aí, arrivederci. Música Música Música